O jogo é Rafael Pérez Muito bem, aí está o jogador sobresaliente Rafael Pérez, 5 do equipo Rick Almeida, Anderson Tentou devolver, não deu certo a tabela Vem com a bola dominada, Rodrigo Mas o cenário É um cenário parecido De um time que vai precisar ser intenso Que vai precisar ser agressivo Esquece a expressão mesmo O time está observando Tentou o Diego Souza, antecipação do Thiaguinho Rodrigo Categoria para limpar a jogada Coloca no chão Se sairia melhor, parece que as duas equipes Rodrigo Limpou bem a jogada Tocando do Jimenez O Eric Carimbou o Gustavo O Hernandes corre para pegar a sobra Vem para antecipar o Rodrigo O Mato Carioca, 2x0 Sobre o bom sucesso O Cirino marcou naquele jogo Como está marcando nesse Vamos ver o Goiás Buscando o gol de empate A bola vem para o Carlos Eduardo Voltou o jogo Trabalhando ali com o Rodrigo O Rodrigo abre lá na direita Aí o Cruzeiro tenta chegar de novo O Cruzeiro busca o gol da tranquilidade O Goiás por sua vez Batalhando pelo empate Aí o Iago dá a bola de graça ali para o Goiás Rodrigo Patrick Devolução para o Rodrigo Passou já fácil até pelo Rodinei Vai chegando e jogando ali pelo meio Com o Wesley E a falta marcada O Rafael Foster Rodrigo Joga bem ali pelo meio O Garoto O Felipe Menezes Gira e bate para frente Rodrigo Esperto ali para esticar A perna e recuperar para o Goiás Traz lá pela direita Olhou para a área Levantou A bola veio muito alta para o Wesley Olha a volta lá no Rodrigo Já voltou lá o Maranhão Esse é o Rodrigo Toca no Everton No corpo acabou ganhando do Felipe Levou vantagem Segundo o árbitro Depois acabou perdendo Ele mandou o Ronaldo levantar Rodrigo Tenta a inversão de jogo lá para o Eric Ela fica na Vai ser jogando ali o Rodrigo Recuou uma bola Pinho técnico do Celso Rotti Está pedindo muito para ele Milton Participar mais do jogo Que é ele ligadão Devolveu de cabeça lá o Alex Alves O juiz pega a foto 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 O juiz pega a foto